Prisco, você permanece aqui comigo? Agora eu vou relembrar o pessoal de casa com relação ao processo que está em votação na plenária. Vamos entender o que é preciso, então, para o processo ter continuidade. Dos 40 deputados, é preciso ter 27 ou mais votos a favor do impeachment. Ou seja, se dois terços votarem a favor, o governador e a vice viram réus. Com menos de 27 votos, o caso é arquivado. Até aqui, a vice-governadora Daniela Reiner teve 32 votos. Então, já teve a maioria para que o processo desse prosseguimento. E aí, o processo segue da seguinte maneira. Se os votos a favor do impeachment forem 27 ou mais, o próximo passo é a instalação da comissão com cinco desembargadores sorteados, cinco deputados e o presidente do TJ como presidente da comissão. E nessa etapa, é necessário uma maioria simples de seis. Se seis acolherem a denúncia, tanto o Carlos Moisés quanto a vice são afastados por 180 dias. E o processo, então, vai a julgamento. Esse julgamento precisa de sete votos dos membros dessa comissão para considerar os dois culpados. Aí, então, eles, o processo de impedimento é efetivado e eles são afastados definitivamente. Esse é o rito que precisa acontecer para que a coisa ande. Quer dizer, não é já que vai acontecer, né? Se a maioria vier. Exatamente, mas tem o seguinte, né, Bruna? Tem também a possibilidade de uma reação do governador e da vice. Porque a partir do momento, numa segunda votação, que for admitido o pedido de impeachment também contra Carlos Moisés, uma reação que poderia ser adotada, e essa é unilateral dos dois, seria a renúncia. Porque, uma vez ambos renunciando, não seria mais formada a comissão mista. Porque não há a menor possibilidade dos dois se salvarem lá. São 11 membros. Eles necessitariam de seis votos. O problema é que a Assembleia escolhe cinco em plenário. Quando muito, vai conseguir um voto no plenário, o governador e a vice. Cinco desembargadores são sorteados. Tem que ter muita sorte. Porque, inclusive, muitos deputados e o comando da Assembleia têm forte ascendência sobre o poder judiciário. Então, a chance é mínima. Se eles renunciam, se se antecipam, o que ocorre, Bruna? Não tem mais encaminhamento sobre pedido de impeachment e também não tem aquilo que foi maquinado por muitos, de eleição indireta pelos 40 deputados, para escolher o novo governo. Aí seria eleição direta. E muda completamente o quadro. E aqueles que imaginavam que estariam dando bote, podem ser surpreendidos. Agora, precisa haver consciência e determinação do governador e da vice para uma atitude como essa. Mas poderia ser uma reação àqueles que estão tentando apiá-los do poder.